churrada aí corando a pacazinha aí churrada aí com a batida aí tira mesmo correr aí correndo aí na beira do bengu tá quebrando embaixo é quebrando e correr conversando qualquer pode querer voltar aí para você seleciona aqui ó não tem furna não ela só corre socorre e aí e aí e aí e aí e aí e aí